Olá! Queria estar procurando? Exatamente! Não é assim que o sacrifício era a comida, não? Acho que está ótimo! A ver como fica mais... mais girarine? Olha! A meu? Aqui? Aqui? Está muito seco! Não ficou mal! Está muito seco! Está muito seco! Estou acalchando! Estou acalchando! Estou acalchando! Obrigado!